Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hartronic. E estamos aqui com mais um vídeo, galera, já peço aí que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho aí de notificações para novos vídeos de tecnologia. E hoje galera, olha só, estamos aqui com eFootball 2023, então a pedido de um inscrito, ele pediu aí para fazer um vídeo do eFootball 2023 no notebook iGiPad 3 com AMD Ryzen 5 5500U. Então esse notebook tem 8 GB de memória, 256 GB de armazenamento, no caso PCI Express, é um SSD, e tem uma placa integrada AMD Ryzen Graphics. Então, show de bola. E nós temos também uma dica aí do canal Tecnody, foi ele que nos deu a dica que o eFootball está gratuito na Steam, é só entrar lá e fazer aí o download. Então, bora lá, vamos mostrar para vocês como é que funciona. Então, entrei no jogo, então a placa de vídeo nesse momento a 55%, né, 48 FPS, eu coloquei aqui no baixo, vou mostrar para vocês, ó, extras, configurações do jogo, tela, qualidade baixa, beleza? Contraste, tela da partida, então é isso aí, vamos lá, partida. Eu coloquei um teclado na entrada USB do notebook, porque para jogar nessa partida do eFootball com o teclado do notebook, eu achei muito curtinho, então quis colocar aí o mouse e um teclado, né, para ficar com mais liberdade. Embora não jogue muito bem, mas pelo menos para fazer o teste para vocês. Valeu? Partida teste, bora lá. Vou escolher Atlético Mineiro e Flamengo. Pronto. Lembrando, galera, eu estou gravando, utilizando dois programas, né, o OBS para gravar e o MSI Afterburn para fazer a análise do jogo. Vou avançar, vamos aí ao clássico. Olá, pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Como deve ter dado para perceber, tem uma euforia enorme aqui nas arquibancadas da Arena MRV. Nada surpreendente para quem já conhece o tamanho da paixão do torcedor do Galo. Hoje é dia de amistoso, que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Vai dizer para alguém que esse clássico não vale nada, que é só amistoso, entre aspas. Aham, tá bom, tá legal. Futebol, remo, basquete, vôlei, cano em cuspa à distância, para o ímpar, barra manteiga. Onde esses times estão jogando, vale tudo. Aliás, o que é barra manteiga? Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Corner, vamos lá. Olha o Marinho aí. Vai, cara. Deu o passe curto, não jogou na área. Ayrton Lucas. A bola lá para frente. Opa, descantei. Guardar, vamos guardar. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Cartão vermelho direto, hein? E o juiz está certo. Estão começando a apelar, hein? O Atlético Mineiro ficou com 10 agora, depois daquela expulsão. Era melhor ter colocado um time argentino aí, que aí a arbitragem não seria parcial. Mas vamos lá. Vamos lá. Agora foi para matar a jogada. E vai recebendo o cartão amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Para com isso, cara. Achei para você. Vamos lá. Fez o lançamento para frente. O Thiago Maia. Kaleb. É a chance do contra-ataque. Vargas. Olha o caramba. É o segundo escanteio do jogo. O Flamengo conseguiu dois até o momento. O zagueiro chegou para afastar o perigo. É falta nele. Não, foi nada, Juiz. Aí está o cartão amarelo. Foi merecido. Este é Vargas. Mandou a bola. Pegou o rebote do goleiro. E este foi o último lance do primeiro tempo. O que é isso, Juiz? O que é isso, Juiz? Neste primeiro tempo chamou mais a sua atenção, Mauro. A gente tem que reconhecer que segurar o empate jogando com a menos já é um baita de um feito. Só com muita organização dentro de campo para conseguir isso. Eu estou realmente... Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Estava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Vem a batida. Fala sério. É, o goleiro tirou só com o olhar. Ele apareceu bem, mas finalizou errado. Brincadeira, hein? Vamos lá. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Vitinho. Público presente na partida de hoje. 45.900 mil. Boa! Que categoria, hein? Gol do Galo. Atlético Mineiro. Fez um contra-ataque de Almanac, de tutorial. Roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. Tá jogando, tá dando tempo pra fazer gol? Bom, como vai? Gol do Galo. Gol do Galo. Isso aí. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Valeu, galera. Então, pessoal. O teste foi esse. Roda tranquilo aí a 30 fps. Acredito que, caso você não esteja gravando e utilizando outro programa, você consegue até colocar aí numa resolução média. Deu pra mostrar aí o funcionamento do notebook. Peço aí que coloque nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acham desse notebook. Se vale a pena. Se não vale. Se o preço tá legal ou não está. Peço também que deixe seu like. Se inscreva no canal. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu!